E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, aqui do curso de guitarra online por guitarra pra todos. Mas antes, escuta aí o que meu aluno Breno, lá de Belo Horizonte, tem a falar sobre o curso de guitarra online. Meu nome é Breno, eu moro em Belo Horizonte, sou aluno do professor Daniel e gostaria de recomendar o curso de guitarra online. Muito bom gente, muito bom mesmo. Podem fazer que vocês não vão se arrepender. E total suporte com o professor, pode fazer que vocês não vão se arrepender. Curso show de bola, beleza? Falou, abraço! Valeu Breno, o Breno começou do zero e ele já tá tocando, né? Isso é muito bacana, super dedicado, não tem tempo, mas ele faz o tempo existir pra poder estudar. Então os resultados estão vindo, isso é o que importa, né? É isso aí Breno, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre o violão na Bossa Nova. O violão, ele, como todo mundo já sabe, é um instrumento de onde surgiu a guitarra, né? Então a guitarra é derivada do violão. Ele é um instrumento super antigo, mas muito antigo mesmo. Esse formato que a gente conhece, ele veio ali do século IX, ali por volta da... Ali do século IX, por volta não, né? Ali por volta do século IX, na Espanha, mais ou menos por ali. Agora é o seguinte, tanto que é chamado de... como é que fala? Spanish Guitar, em inglês, né? Enfim, é o seguinte, a Bossa Nova, ela atrapalha muito. Se a gente escutar bastante Bossa, a gente vai perceber muito a utilização dos acordes. Então se a gente pega, por exemplo, desafinado... A Bossa Nova, ela atrapalha muito a utilização dos acordes. Então ela tem muito essa questão dela. Acho que eu errei alguns acordes aqui, porque faz tempo que eu não toco desafinado. Não lembrei ela de cabeça inteira. Mas é o seguinte, é... O interessante do violão Bossa, né? A Bossa Nova e no violão, é exatamente perceber essa questão da base. Porque a gente não vai ficar solando o tempo todo. O tempo inteiro não vai rolar solo. Se a gente escuta bastante Bossa Nova, eu lembro que acho que foi ontem, anteontem, eu coloquei no Spotify, aqui que eu coloco pra dar uma caminhada, eu coloquei no Spotify a playlist Bossa Nova. E se a gente... eu escutei várias músicas, eu passei uma hora caminhando, e eu escutei uma hora de Bossa Nova. E aí, eu percebi que solo praticamente não existe. Até mesmo em alguns instrumentais da época, era muito orquestrado, principalmente por conta do Tom Jobim, né? Que era um maestro e fez obras magníficas. E eu percebi exatamente isso, que o violão Bossa Nova, ele pode te ajudar no sentido de melhorar a tua base. Então, e eu sempre falo da guitarra base, do ser um instrumentista de base, e isso eu aprendi muito com o meu professor, o Achilles Faneco, que ele tem até um workshop que eu já participei, ele até me deu, acho que há duas... acho que um mês atrás, mais ou menos, ele me passou o certificado da minha participação no workshop dele sobre guitarra base. Então, pra quem não conhece, é Achilles Faneco, digita aí Achilles Faneco, tu vai se encontrar no Facebook e também no YouTube alguns vídeos dele tocando. E é o seguinte, é importante ter essa outra visão, como eu falei, um grande erro dos guitaristas brasileiros é não conhecer a sua música. E por que não aprender a tocar Bossa Nova? Com coisas simples, não precisa... Eu lembro que quando eu pensei em conhecer o mundo da Bossa Nova, foi antes de eu ir pra Argentina. Olha só, eu já tinha 23 anos antes de eu ir pra Argentina, e eu tocava muito pouco de música brasileira. Só que eu saquei que eu precisava melhorar esse lado meu. E aí eu passei a estudar alguns temas da Bossa Nova. E eu lembro que quando eu cheguei lá na Argentina, o que me fez destacar um pouco foi só saber, por exemplo, tocar Garota de Ipanema. E por aí vai. Acho que eu inventei um acorde aqui que não tinha. Tô meio ruim, preciso voltar a treinar de novo os acordes que eu tô esquecendo. Mas percebe que dá certo, né? Enfim, a ideia é sempre trabalhar a base. Então o violão Bossa vai te ajudar a trabalhar a base. Então pega, por exemplo, um Garota de Ipanema e começa com os acordes mais simples. Não precisa fazer isso aqui que eu fiz. Aí como é que era? Era... Era esse acorde aqui que eu não tava lembrando. E começar a tocar, desenvolver esse outro lado, porque é muito bacana. Ajuda muito. Lembrem que o diferencial do músico brasileiro é a música brasileira, né? Então a dica é essa. Espero que vocês gostem. Tá legal? Deem uma estudada mais sobre a Bossa Nova. Eu acho que é um ritmo que é estudado no mundo inteiro. Garota de Ipanema é uma das músicas mais tocadas no mundo inteiro. Tem versão em inglês, versão em francês que eu já ouvi, né? A nossa própria versão em português. Enfim, gente. É isso daí. E não esqueçam de acessar o curso de guitarra online pra vocês terem uma ideia de como funciona o curso. Porque eu acho que pode transformar a tua vida. Não é nem eu acho, eu tenho certeza de que vai transformar a tua vida. Sabe por quê? Por causa do feedback dos meus alunos, vocês puderam perceber aí no começo do vídeo o Breno falando de como vale a pena estudar do jeito certo. E vale a pena mesmo, cara. É isso daí. Eu tô aqui pra tentar ajudar a realizar os sonhos de muitos que muitas vezes ficaram perturbados, muitas noites, querendo tocar uma guitarra e não conseguindo tocar. E o Breno, que deu o depoimento logo no início do vídeo, ele me confessou logo no começo do curso, né? Quando ele entrou em contato comigo, que o sonho dele era tocar guitarra, né? E ele passou 20 anos sem realizar esse sonho e agora ele tá realizando graças ao curso de guitarra online. Beleza? Então, gente, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.